Agora, confeccionar a perninha da boneca. Você vai precisar de tesoura, marcador de carreiras, agulha de crochê 2,5mm, fios amigurumis nas cores 8176, 1289 e 3182. Vou trabalhar com a cor rosa, fazendo o anel mágico, introduzo a agulha, trago uma laçadinha e aqui em cima vou fazer um pontinho pra prender o meu anel. Tiro os dedos e agora aqui eu vou trabalhar seis pontos baixos. Introduzo a agulha dentro do anel, trago uma laçada e por cima do anel prendo o meu ponto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora, eu puxo essa pontinha aqui e fecho o centro do anel. Agora, eu vou trabalhar a segunda carreira distribuindo seis aumentos. Aumentos são dois pontos no mesmo lugar. Agora, cada ponto do anel vai ganhar dois pontos baixos. Então, eu vou introduzir a agulha aqui, já trago uma laçadinha. Observem que eu não finalizei a carreira, eu puxei a laçada pra dar continuidade em carreiras em espiral. Faço o primeiro ponto baixo. No mesmo lugarzinho aqui, olha, eu vou introduzir a agulha e vou fazer mais um ponto baixo. Então, eu tenho aqui dois pontos baixos feitos no mesmo ponto de base. Eu vou pegar meu marcador de carreiras e vou colocar no primeiro ponto que eu fiz. Esse aqui é o segundo e esse aqui é o primeiro. Então, o primeiro aqui vai ganhar o marcador. E vou completar a minha carreira distribuindo dois pontos pra cada ponto de base. E ao final dessa carreira, eu vou ter 12 pontos. Terminei a minha volta, tiro o meu marcador. A próxima carreira, a sequência será de um ponto baixo... No ponto seguinte, um aumento. Dois no mesmo lugar. Então, eu vou dar toda a volta fazendo essa sequência, colocando sempre o marcador no primeiro ponto. E ao final dessa carreira de um ponto e um aumento, nós teremos 18 pontos. Completei a volta e temos agora 18 pontos. A quarta carreira, a gente vai seguir a sequência de dois pontos e um aumento. Então, eu vou no ponto seguinte, faço o meu primeiro ponto baixo. Marco. Vou no ponto seguinte, faço o segundo e vou no seguinte e faço o aumento. Que são dois pontos no mesmo lugar. Vou distribuir dois pontos e um aumento até o final e teremos 24 pontos baixos. Terminei a volta, tiro o marcador. Agora, nós faremos uma carreira mantendo os 24 pontos, pegando só o alcinho de trás. Você vai vir no ponto seguinte, só nessa alcinha, e vai fazer um ponto pra cada um. Uma volta completa, pegando só a alcinha de trás. E nem a volta, vai ficar um friso em volta da carreira. Agora, nós faremos duas carreiras, a sexta e a sétima, mantendo os 24 pontos, pegando as duas alcinhas normais, ó. Um, pra cada um, por duas voltas, tá? Terminei as minhas duas voltas. Olha só que bacana. Já tem o formato do pezinho. Agora, vamos pra oitava carreira, onde nós faremos dois pontos e uma diminuição. Então, eu vou fazer o primeiro ponto. Nas carreiras anteriores aí, eu não coloquei o marcador. Mas, você tem que usar sempre o marcador no primeiro ponto. Faço o segundo ponto. E agora, eu vou fazer a diminuição. A alcinha da frente do primeiro ponto e a alcinha de trás do segundo ponto. Ajusto e faço um ponto baixo. Então, eu vou seguir a distribuição de dois pontos e uma diminuição. E ao total, terei 18 pontos. Olha, e assim vai fechando a abertura. 18 pontos. Vamos para a nona carreira, onde nós faremos um ponto e uma diminuição. Então, no ponto seguinte, o primeiro ponto. E nos dois seguintes, faremos a diminuição. Então, no primeiro ponto, a alcinha da frente. No segundo, a alcinha de trás. Trago a laçadinha, ajusto e fecho. Vou distribuir um ponto e uma diminuição por toda a volta. E teremos um total de 12 pontos. 12 pontinhos. Já fica bem fechadinho. Agora, faremos duas carreiras. A 10 e a 11. Mantendo os 12 pontos. Duas voltas. Fazendo ponto pra cada ponto. Faço o meu primeiro ponto. Marco um pra cada um. Duas voltinhas. Pegando as duas alcinhas. Ó. Já volto com as duas carreiras prontas. E as duas voltinhas, ele vai ficar nessa forma. Só que depois, quando a gente colocar o enchimento, a gente vai modelar. E ele dá pra fazer direitinho o formato de sapatinho, ó. A gente coloca o enchimento. Empurra mais pra parte da frente. Ele vai modelar um pezinho. Agora, nós vamos cortar o fio. E vamos passar para o outro tom mais claro. Não precisa finalizar fazendo ponto baixíssimo. Nós faremos uma carreira, pegando só a alcinha de trás. Eu não finalizo o meu ponto. Eu venho já aqui, ó. Direto no ponto seguinte com a alcinha de trás. E já trago o meu fio na cor clara. Trago uma laçadinha. Vou ajustar aqui as duas pontas. Fecho o meu primeiro ponto baixo, ó. Ajusto. Vou na alcinha seguinte. Já trabalhando sobre as pontas. E vou fazendo os pontos baixos. Um pra cada um. Trabalhando sobre as pontas do fio. Uma volta completa. Com 12 pontos. E a minha volta, olha só. Eu preciso trabalhar pegando só a alcinha de trás. Porque nós vamos precisar dessa alcinha da frente. Pra depois fazer o babadinho do sapatinho. Então, agora, nós faremos 18 carreiras. Pontos sobre pontos. Que nós vamos subir a perninha. Um ponto pra cada ponto de base. Contando a partir da próxima carreira, 18 voltas. Se você for contar com essa daqui. Então, serão 19. Um pra cada um. Pegando as duas alcinhas, ó. Sem aumentos e sem diminuições. Até atingir a quantidade de 18. Terminei as 18 carreiras. Então, você que tá fazendo a sua primeira perninha. Vai cortar o fio. Não tem necessidade de deixar fio pra costura. E vai fazer outra perninha igual a essa. Na segunda perninha, você não vai cortar o fio. Vai deixar ele aí, tá? Então, a gente vai voltar pra fazer agora o acabamento aqui de baixo. Fio na cor amarela. Você vem aqui na primeira alcinha. Trago uma laçadinha na cor amarela. Faço duas correntinhas. Vou na próxima alcinha e faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Vou virando e vou fazendo dessa forma. Próxima alcinha, prendo com ponto baixo. Duas correntinhas por toda a volta. Duas correntinhas e prendo com ponto baixo. Aqui no meu último ponto, fiz as duas correntinhas. E vou prender com ponto baixo exatamente onde nós começamos, ó. Corto o fio. Puxo a laçadinha que tá na agulha. Vem aqui, ó. A primeira ponta tá aqui embaixo do babadinho. Então, eu vou puxar a segunda ponta também. Aí, eu amarro um no outro. E posso cortar. Agora, a gente vai colocar o enchimento. Você vai fazer outra perninha exatamente igual a essa. Nós não vamos modelar o sapatinho agora. Deixa ele em forma de bolinha. Depois que nós prendermos, aí vendo a posição da frente da boneca, a gente vai modelar ele pra frente, tá? Pra não correr o risco dele ficar virado pro lado. Então, duas perninhas iguais. Sendo que a segunda, você vai deixar o fio preso. Vai fazer o seguinte. A bonequinha é essa que nós estamos confeccionando. E ela está aqui, olha, sem calcinha. Então, a gente já vai aproveitar na segunda bonequinha e vai colocar uma calcinha nela, tá? Nós estamos fazendo essa parte, ó. Gente, dessa vez eu vou gravar e já botar ela mais coloridinha. Olha que bonitinha. Então, agora, nós vamos colocar uma calcinha nessa bonequinha que estamos confeccionando. Então, mantendo ainda a cor marfim, eu vou introduzir a agulha lá na primeira perninha, olha, no ponto que nós finalizamos a carreira. Vou fazer um ponto baixo aqui, bem justinho. E vou botar o marcador nele. Cada perninha tem 12 pontos. Então, eu tenho aqui uma volta de 24. Esse é o primeiro ponto. Eu vou distribuir aqui, olha, um ponto pra cada ponto da primeira perninha. Vai me dar um total de 12 pontos. Distribuir 12 pontos. Agora, eu vou lá na minha segunda perninha, aquela que nós não cortamos o fio. Olha onde que a gente vai prender. Esse pontinho aqui, ele já foi trabalhado. Então, a gente vai no próximo e começamos a distribuir 12 pontos nessa perninha também. Esse pontinho aqui de união, ó, você ajusta ele bem. Esse é o primeiro dos 12 da segunda perninha aqui. E agora, você vai distribuir 12 pontos. Vai acabar um pontinho antes lá do marcador. 12 pontos. Então, agora, eu tenho uma volta completa com 24. Olha como é que ficou. E agora sim, vamos cortar o nosso fio. E vamos fazer a calcinha dela na cor rosa. Tirar o marcador. Vou devolver a agulha aqui, ó, pra essa laçadinha. Vamos fazer a primeira carreira pegando só a alcinha de trás. Então, eu vou introduzir a agulha aqui na alcinha de trás. E já trago o meu fio rosa. Laço e fecho o meu primeiro ponto. Ajusto as pontinhas, pra esse pontinho ficar bem fechadinho, ó. Vou distribuir 24 pontos pegando só a alcinha de trás. Cuidado pra não pegar um ponto lá de trás da perninha, ó. Uma volta completa pegando as duas pernas só na alcinha de trás. Ficou. Agora, a gente já vai trabalhar assim pra subir a calcinha da boneca. Nós faremos aqui, carreiras com aumentos. Essa próxima carreira, nós faremos três pontos baixos e um aumento. Então, eu venho aqui, olha, no meu primeiro ponto seguido. Faço o primeiro marcador nele. Vou no seguinte, o segundo. Vou no seguinte, o terceiro. Então, distribuir três pontos. E agora, aqui no próximo, eu faço um aumento. Essa é a sequência dessa carreira. Três pontos e um aumento. E ao final, teremos um total de 30 pontos. O que eu esqueci de dizer, é que essa carreira que nós estamos fazendo aqui com aumento, vai trabalhar as duas alcinhas do ponto, tá? Só a carreira anterior é que a gente fez pegando só a alcinha de trás. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar pegando as duas alcinhas. Minha voltinha, e ela vai abrindo aqui o quadril da nossa bonequinha. Vamos pra próxima carreira, também com aumento. Agora, faremos quatro pontos e um aumento. Então, vou no ponto seguinte, faço o primeiro. Marco. Vou distribuir quatro pontos. Cada um em um seu ponto de base. E agora, o aumento. Dois pontos no mesmo lugar. Um, mais um. Vou dar toda a volta, distribuindo quatro pontos e um aumento. E teremos um total de 36 pontos. Seis pontos. Ela vai abrindo, olha. Vamos pra próxima carreira, onde distribuiremos cinco pontos e um aumento. Então, primeiro ponto. Marco. Segundo. Terceiro. Quarto. Quinto. E agora, o aumento. Um, mais um. Então, vamos distribuir essa sequência de cinco pontos e um aumento. E ao final, teremos 42 pontos. Terminei a volta. Agora, nós faremos sete carreiras, mantendo os 42 pontos. Estamos subindo aqui a parte da calcinha. Vamos fazer ponto sobre pontos por sete voltas. Esse aqui é o meu primeiro ponto da primeira volta. Vamos colocar aqui, ó, ponto sobre ponto. E eu já volto aqui com as sete carreiras prontas. Um pra cada um. Fiz aqui as sete carreiras. Se você fosse fazer a calcinha de uma cor e a blusinha de outra, essa era a hora de trocar o fio. Como eu vou fazer a calcinha e a blusinha da mesma cor, eu não vou trocar o fio. A nossa trigésima quarta carreira é igualzinha a essa. É como se fosse a oitava carreira na cor rosa. Mas, vai ser a primeira carreira da blusa. Como eu não vou trocar a cor, eu vou dar mais uma volta de 42 pontos, que é a primeira carreira da blusinha. Então, mais uma volta, um ponto pra cada um. E o meu fio tá acabando, e eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês como eu faço a emenda do fio sem dar nó nas pontas, olha. Eu vou deixar essa pontinha aqui. Já venho com a ponta do outro novelo. Boto as duas pontas pro mesmo lado. Seguro, vou no meu próximo ponto onde eu tenho que fazer um ponto baixo, já trago o fio do novelo e fecho com ponto baixo. Aí, eu vou puxar aqui, ó, as duas pontinhas pra ajustar o ponto. Então, assim, eu não dei nó no fio. Continuo normal, ó. Trabalhando agora com a ponta que vem do novelo novo. Ó. E arrematando as duas pontas juntas. Aqui, mais uma volta com 42 pontos. Agora, eu vou fazer uma volta pegando só a alcinha de trás. Um pra cada um. Vou deixar a alcinha da frente, porque é onde depois nós faremos a sainha. Então, uma volta. Trabalhando pontos baixos. Pegando a alcinha de trás. Minha volta, vamos começar a trabalhar a blusinha. Deixei aqui a alcinha onde faremos a saia. Então, aqui, nós temos as perninhas com a calcinha pronta. Voltar aqui embaixo, ó. Com a peça de cabeça pra baixo. Nessa primeira alcinha que nós fizemos aqui. E vou fazer o mesmo que fizemos aqui no sapatinho. Vou contornar com o fio amarelo, fazendo um babadinho. Então, eu vou puxar o meu fio. Amarelo. Faço duas correntinhas. Vou na alcinha seguinte e prendo com ponto baixo. Duas correntinhas. Vou na alcinha seguinte e prendo com ponto baixo. Fazer isso até completar a volta. No último pontinho, fiz as duas correntinhas. E vou fazer um ponto baixo no primeiro pontinho que nós começamos, ó. Corto meu fio. Da mesma forma que o arremate lá no pezinho. Vou puxar pra trás aqui do babadinho. Amarro e corto. Finalizamos, então, as perninhas e a calcinha da boneca. Tchau. 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 Tchau.